Não tenho medo da morte Mas sim medo de morrer Qual seria a diferença Ou você há de perguntar É que a morte já é depois Que eu deixar de respirar O ira ainda é aqui Na vida, no sol, no ar A morte já é depois O tempo me trouxe até aqui e junto minhas alegrias, aprendizados e tristezas deixou a família que construí, de sangue e de luta. E o que fizemos para minimizar o preconceito é a hipocrisia com muito amor e respeito. Mas que lugar é esse? Que lugar lindo? Esse que é o vale dos homossexuais? Que festa linda! Quanta gente linda! Gente! A Rogério é linda! A liberdade Fazer o que eu quero Se eu quero fazer xixi É fácil que eles acertaram Certo! Enfim Jogilação A minha velha Zê não tá ziza Não! É bica magro! Não, não, não! Gacinha! Bichas, eu tô muito feliz Eu só tenho mais uma coisa a dizer Quero contar com tudo, tudo que vi Mundo que leve traz a minha emoção Bate na alma, no meu coração Não, não importa mais que oração Pelo meio do instante, o brilho desse som Foi um grande rei que me ensinou Que o teu amor sempre vai chegar Se uma bela lua no céu brilhar Quero tanto estar contigo Só mais uma vez E poder bailar o suque Como a primeira vez Brilha a luna Oh 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 Brilha que bela Brilha a luna Oh 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 Na bela luna sempre vai brilhar Brilha a luna Oh 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 Virat que bela Brilha a luna Oh 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 Na bela luna sempre vai brilhar Brilha a luna Viva a luna